Aqui está uma lista de atividades para fazer num resort paradisíaco. Bem-vindo ao paraíso. Dançar. Jantar uma deliciosa lagosta. Ir pescar. Caraca, é um tubarão! E roubar uma joia rara. Ladrão de Diamantes. Daqui a pouco, no Cine Espetacular. LADRÃO DE DIAMANTE Faça uma boa viagem. Uma boa viagem. Boa viagem. Faça uma boa viagem. Lola, deixe-me falar. Não vai adiantar, Max. Não desta vez. Eu sei que é tarde demais, mas finalmente eu escrevi. Olha, um monte de palavras. Mas eu não preciso ler porque eu sei tudo de cor. Não precisa ler, porque eu sei tudo de cor.